Ah tá, gente, e aí, meu Deus do céu, teve a Mileide também que se irritou essa noite com o Tiago. Olha só, Mileide se irrita com o corte de Tiago em papo com o Sté. Vou poder falar? Aí a Mileide ficou pistola, levantou e saiu andando mesmo, ficou pistolaça com o Piquilo. Olha só, Mileide Mihaly não aceitou ser cortada por Tiago Piquilo durante conversa com o Sté Matos e acabou deixando o diálogo irritada pelo cantor querer pôr na cabeça da colega de confinamento que houve erro de sua atitude por apontá-lo como covarde no jogo. Eu vou poder falar, Tiago? Eu ia falar e você me interrompeu, disse a Mileide. Olha só, a conversa é um pouco mais com ela, entendeu? Declarou Tiago. Meu Deus, então, por que você chamou toda a gente? Indagou Mileide, lembrando que o peão chamou a atenção dos peões para não deixar a história mal explicada. É, porque o Tiago, ele queria testemunhas ali, ele queria testemunhas ali na conversa com a Stéphane, entendeu? Então, a sala estava cheia, a Mileide, inclusive, estava ali, a Mileide estava sentadinha ainda no banco. Eles estavam no sofá, a Mileide estava no banco, ou seja, estava todo mundo ali ouvindo a conversa, né? E aí, o Tiago queria as testemunhas ali, né? Ó, Tiago afirmou que a Pioa caiu de paraquedas no assunto. É que você já estava sentada aí. Eu chamei ela, mas você pode ficar aí porque você estava junto, né? Mas eu não estou envolvida na história, perguntou a Pioa. Ok, é que é mais com ela a situação, explicou o cantor. Então tá bom, debochou a participante. Visivelmente incomodada, Mileide se levantou para deixar a sala e ouviu o Tiago chamá-la para seguir na conversa. Ó, mas você pode ficar aí, não tem problema não, né? Ela, aí a Mileide. Não, fica à vontade, quando eu vou falar as coisas que eu penso, você interrompe. Fica à vontade. Mileide falando. Aí, olha só, reclamou Mileide e saiu andando em direção ao quarto. Saiu da sala, Mileide, hein? Você pode sentar e falar, disse o Tiago. Não, não, tranquilo, fica à vontade. Ironizou a Pioa. Senta aí, vai ser um prazerão, disse o Piquilo, mas foi ignorada pela participante. Enfim, minha gente, Mileide ficou irritada porque o Tiago não deixou ela falar. Mas, gente, pelo amor de Deus, tinha a ver... Ai, meu Deus do céu, gente. Não, 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 não.